O Zen Vita, se você entrou nesse vídeo e ouviu falar sobre esse produto, o Zen Vita, sim, tem muita gente falando esse produto. Eu já fiz um vídeo sobre ele e o pessoal ainda ficou com dúvida, eu resolvi falar mais sobre o Zen Vita, né? Se ele dá resultado, se é confiável, que tipo de emagrecedor é esse? Então eu vou te falar e eu quero te convidar pra ficar comigo ao longo do vídeo, é um vídeo breve, não te preocupa, não vou demorar, né? E o Zen Vita tá aí na boca do público, tem influencer falando o Zen Vita, tem artista falando o Zen Vita, muita gente falando deste emagrecedor. Vou te falar como ele funciona pra você tomar a melhor decisão, vê se vai valer a pena pra você. O Zen Vita, ele tem um diferencial que ele tem aí na composição dele, coisas que vai somar não só pra ter o emagrecimento. Eu vou te explicar tudo, é um vídeo curto, só que eu preciso te dar um alerta, eu não tenho como não te falar isso, tá? Até porque se tu sair do vídeo aí tu não vai escutar e vai ser um problema. O Zen Vita, ele foi muito testado antes de vir pro mercado. Então pra você adquirir o Zen Vita tem que ser o site original, preste atenção nisso, tá? Não vai cair aí no gato por lebre e receber uma cópia. O Zen Vita original é o que realmente funciona, vai emagrecer e é confiável. Afinal de contas ele foi testado antes de vir pro mercado. E aí tá cheio de site, enganoso aí, divulgando, bota o nome parecido. Às vezes até é igual, mas não é o oficial. Então eu deixei abaixo na descrição pra você o site oficial do fabricante do Zen Vita e no primeiro comentário fixado. Mas deixa eu te perguntar, tu sofre desse engorda e emagrece? Eu tenho propriedade pra te falar sobre isso. Infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, né? Infelizmente. Mas assim, a verdade é que eu gosto de comer. E tu já deixou de sair por causa disso? Eu não fui uma vez, foi várias vezes. Não é muito complicado, é uma coisa que dói na gente. Só que acontece. Então eu tô sempre procurando algo que possa me ajudar. Porque às vezes, né, eu volto a engordar e eu gosto muito de comer, enfim. E nessa procura aí, eu encontrei o Zen Vita. Muita gente falando dele e eu fiquei meio assim. Só que quando eu fui ver que eu consegui, então, o site do fabricante, né? Eu vi que a composição do Zen Vita era realmente diferenciado. Como eu já conhecia de tanto pesquisar um pouco, tem várias coisas na composição. Não vou lembrar de tudo aqui. Mas tem L-carnitina, que eu sei que é uma coisa pra quem faz exercício. Pensei, hum, como assim? E aí eu fui vendo que a soma da composição, que tem crombo, tem zinco, tem quitosana, tem psyllium. Entendeu? Então, tu vai muito no banheiro, seja fazer aquele xixi várias vezes. Como aquele número 2, que é difícil. Mas como também vai te dar ânimo. Quem nunca teve uma compulsão alimentar à noite e não teve vontade de trabalhar de manhã? É muito complicado. E a gente tem os problemas e a gente começa a comer os problemas, né? A gente ou é por doce ou é por salgado. Não importa qual o teu problema, né? Ou a gente tem todos, enfim, junto. O que importa é que ter um produto como o Ozenvita do lado faz toda a diferença. Claro que eu preciso te dizer que tu tem que fazer o uso dele todos os dias. Um período mínimo de 3 meses. Por quê, pessoal? Porque cada organismo é um organismo. Ele é um suplemento 100% natural. Então, não vai adiantar tu tomar, achar que vai fazer milagre 30 dias. Daí também não adianta. Agora, se tu tomar todos os dias, também não vai esquecer. E fazer o uso de um tempo mínimo que tu vai ver todos os benefícios que esse produto vai te dar. Eu te arrisco a dizer que eu tava totalmente sedentária. Eu já tô fazendo minhas caminhadas. Tu quer conhecer mais sobre o Ozenvita? Esse produto aí inovador, emagrecedor, 100% natural. Que vai funcionar se você fazer o uso corretamente. Eu tô deixando o site original na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!